VASIO! VASIO! Morado de um abacu, TAMU! No revelão da passagem de ano de 2022 para 2023, na festa do Chinho de Vasso. Nós vamos entrar lá dentro para perguntar ao pessoal como é a forma que eles utilizam para pedir sexo aos seus parceiros. Será que eles vão conseguir responder isso? Vamos lá. Levanta a pista. Música Então, é uma pessoa tímida ou nervosa? Nem por isso. É uma pessoa tímida? Será? E na cama? É também fervorosa? Na cama é fervorosa? Será? E qual é a forma que tu utilizas para pedir sexo ao teu parceiro? Amor, eu tenho vontade de se foder. Eu falo. Música Notas que é um homem muito extrovertido, muito ágil. Bastante, minha irmã. Eu quem não me fode e não lhe fodo. Certamente que sim. Será? Se eu não te rasgo... Você assim quer foder comigo? Mete cueca. Eu te rasgo com tesoura. Não percebi. Você foder comigo. Veste com cueca. Ah não, minha irmã. Já te paguei tudo. Já tomei a tesoura para pegar a tua cueca. Nesse caso, anda já com uma tesoura? Bastante, minha irmã. Eu sou muito violento. Eu não me preocupo por violência. Porque eu quando estou tesouro, sou violento. Eu também. Qual é a forma que usa para pedir sexo numa mulher? Já que é violenta. Ei, minha irmã. Dó dinheiro. Primeiro, se não se encontrar no bares, eu pago. Já te paguei tudo. Assim não vou te levar. Então que te levar? Se eu não te levar. Se ela não querer que lhe levas. Paga tudo que eu lhe paguei. Eu estou passada, chocada. Ah, nesse caso, paga a primeira bebida. Prepara a indevida. Depois, vai a ação. Minha irmã, minha irmã, você até sabe bem. Você é mulher, minha irmã. Antes eu já estou vindo com cem mil. Minha irmã. Estou te pagar a cerveja. Você não vai assim. E se ela não aceitar? Errei, minha irmã. Já te paguei. Você não vai aí. É confusão no bares. Bares e fecha. Perar. Bastante, minha irmã. Eu sou mulher, violento. Eu mesmo. Minha mãe, minha irmã. Eu sou violento. Eu pago para levar. Se ela não quer, eu não levo. Porque eu sou gronquista. A tua forma de pedir sexo é essa? É pagar para me perar. Pago, pera. Pago e pera. Se ela não quer, eu não pago. Eu pago e pera. Meu Deus. Busca pé. Nota-se que tem uma energia muito positiva. É excêntrico. Você está ligado aí. Se é por cento aí. Eu sou do tipo que escala montanha. Eu sou de lá do Lubango, a cidade do Cristo Rei. Eu escalo uma montanha de mil e quentos peis. Você acredita? Não, nada a ver, irmão. Na cama também é assim? Pode. Pervuroso. Pode apostar que sim. Né. Eu sou daquele jeitão. Antes de transar com a mulher. Eu primeiro vou botar a mina de quatro aí, ó. Sem de quatro, tá ligado? Lamba a buceta, chupa todinha. Eu boto o meu pinto para a mina chupar meu pau. E depois a mina vai, boa. Sobe no pinto aí, sobe no pau. Fica cavalgando que nem um cavalinho aí. Você está pulando. Será? É, pode apostar que sim aí. E da forma que tu falas, qual é a maneira, qual é a forma que tu utilizas para pedir sexo na sua parceira? Fazer sexo, eu falo. Amor. Qual é, linda? Você está ligado aí, pô? Olha isso aí, ó. Estou querendo mesmo, hein? Vocês aí vai ter que dar para mim aí, moleque. Qual é, linda? Aí, preta. Vamos nessa, amor. Vai dar tanta volta para pedir sexo na sua parceira. Precisa não. Sobô, aí preta, transa comigo. Eu estou afim de transar. Nós vai transar gostoso. É tipo, começa assim. Preta, sai comigo na sexta-feira. Eu vou levar você para o Fortaleza Shopping, comer uma pizza de presunto e queijo aí. E no final, caralho, pô. Nós vai para o motel, nós transa gostoso lá no motel aí. Jesus. Então, está a gostar de Luanda ou nem por isso? Eu não digo que estou a gostar de Luanda, doendo. Eu amo Luanda porque é o meu distrito urbano de Luanda, por exemplo. Mas sempre foi assim muito energético? Não consegui perceber. Sempre foi assim muito energético. Exato, após. Douto de Burgues, que só se liboa-se. Douto de Burgues, eu gostei de ser de vaso. Na cama também é assim? Não percebiam. Na cama também é assim? Não vale pena, filha. Eu arrepento que arrepento. Eu daqui a pouco vou fazer amor. Eu vou dar do cu. Eu não ouvi o que ouvi. Ouvi? E como é que faz para pedir sexo à tua parceira? A minha parceira, como é que eu faço para pedir o sexo à tua parceira? Sexo à sua parceira? Sexo? É foder. Chega até a sua parceira? Chega até a sua parceira e diz... Gosto do 10 é uma pa foda. Que onda é essa, meu irmão? Foda é essa. A noite. Aqui tem o I que pode gastar 100 mil com a Zé, só mesmo numa cesta básica. Mas você vai lhe visitar em casa até faltar o básico na cesta básica. Vá essas miúdas de 2 mil que somente 2 mil já lhe faz a cabeça. Pensamento é só comprar iPhone, comprar uma peruca ou tá na melhor festa. Diz essa porra, diz essa nunca influencia, só lhe influencia, filha dela nunca desvia, só lhe desvia. Não tá aqui, tamo embora, tô de novo, tamo embora, tô de novo, não tá aqui, tamo embora, tô de novo, tamo embora, tô de novo, o que estuda, o que não estuda. Tá na casa o gordinho gostoso. Quem me vê, quem me vê, faço partida. Olha, bem garoto, bem garoto, bem garoto, bem garoto, quem é de por pé? Mas na cama também é assim, na cama também é assim tímido. Peppa, na verdade quem fala muito erra, é fogo, lhe agarra. A forma de cantar é a mesma forma da cama. Qual é a forma que pede sexo na sua parceira? É técnica, na verdade, amor, já agora minhas sinceras desculpas, mas na verdade não é só uma, são várias. Mas nas várias não tem o código de pedir sexo. Cada uma tem a sua técnica, então não adianta nada, se nós começar agora, não vamos terminar agora, então não adianta nada. Maria Gomes, é muito tímida ou nem por isso? Nem por isso. Na cama? Estou extrovertida, tô calma. Na cama também é extrovertida? Tudo, não tem como não ficar parada. E como é que faz pra pedir o sexo ao teu namorado, ao teu parceiro? Quando eu faço pra? Como é que faz pra pedir o sexo ao seu parceiro? Ele manda uma mensagem, bebê, tu a vi. Mas uma mulher... Ele já sabe, ele já entende, não, tu a vi. Não é o tu a vi pra conversar. Quando é pra conversar, ele fala, vamos conversar, bebê, estamos pra discutir, um assunto, mas não é pra discutir. Bebê, quero ficar contigo. Ele já entende. Então nas casas é tímida? Não, ele já sabe, tipo, ele é que fala isso e eu só lhe acompanho. Você sabe, mas eu me acompanho disso. Será? É sério. Ele próprio já se identifica que já quer. Olhe duas semanas, tipo, assim. Ele é que vem se mostrar que quero. É, tá bom. Como é que faz pra pedir o sexo ao teu parceiro? Ai, meu Deus. Diga, se tivesse um bom parceiro, mas como não tenho, digo que sou solteira, estou contigo, reveando sozinha. Não tenho como falar. Sexo pra ti tá fora de questão? Não, foi mesmo foi a pouquinho, meu irmão, não tenho como falar. Será? Será? Sério, se fosse Coutinho, ele ia estar comigo, não me deixaria, não deixaria nem um pouquinho pra ele. É verdade. Pra pedir sexo, eu uso aquela voz mais sensível, tá sabe? Tira um pouquinho da timidez e meto aquela voz de mimoso pra poder medir sexo. Nesse caso, tá querendo dizer que é tímido, mexo na cama, não é fervoroso. Não. Na cama aí todo mundo, nada de timidez. Chega na dama, pede um sexo mais um básico. Básico? Tá passando ali? Não tem como. Será? Básico, aqui não existe. Quem já aprovou sabe. É mesmo, é? Na rara, nessa sua DM10, será que também é assim na cama? Não, é diferente. É diferente. Na cama tem mais agressividade. Agressividade não, eu não sou bruta pra ser agressiva. Uma outra coisa. Não é agressividade. E como é que faz pra pedir sexo em alguém ou ao seu parceiro? Não, isso eu não peço. Vou já avante, não falo, faço só já. Olha, quero fazer isso e faço. Será? Tô atrevida. Eu também. E como é que faz pra pedir sexo ao teu parceiro? Como é que faz pra pedir sexo ao seu parceiro? Não entendi. Como é que faz pra pedir sexo ao seu parceiro? Epa, tô com vontade. Tá a pedir, hein? Tá a pedir. Ah, diz que tá com o apetite. Amor, vamos dormir. Ele, quando eu digo isso, ele já sabe. É claro. Ai, até minha parceira reclama. Ela fala que eu sou bem bruto. Mas dá pra fazer? Encaixar sim. Ei, sai daí. Vou queimar as cebolas. Será? É verdade. E quando ela não quer? Você pede e ela não quer? Ela tem que saber, que entender. Quando eu quero, ela tem que querer também. É isso mesmo. Como é que faz pra pedir sexo em alguém? E olha a pergunta então. Essas perguntas assim, bem particulares. Tudo errado essas perguntas. Não, mas eu não sou de pedir sexo. Atenção à julgada, não sou. Consigo, epa. Meu parceiro, né? Acho que ele já dá conta. Eu demonstro muito pelo comportamento. Não falo muito. Ele já dá conta. Que merda. Sabia não. Como é que tu fazes pra pedir sexo em alguém? Pra pedir o quê? Sexo em alguém. Normalmente eu não peço. Sou o foco do dele me ver, ele próprio velho vai querer. Qual é a forma que você usa pra pedir sexo em alguém? Amor. Quero fazer amor. Glória a Deus. Chegas a ele e dizes que quero fazer amor. Quero. Lógico, vai negar, eu. Será? Não pode. Vai negar por quê? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então como é que se chama o preto gostoso? Epá, no momento tá tudo bem. Estamos numa festa limpa, muito bem organizada. Estamos a aproveitar o melhor réveillon. Não entendi foi nada. A festa da UAU. É o particularmente gostei. Agora, eu queria perguntar ao Xinho se está na tua meta ou faltou alguma coisa. Coração independente por você. Dizer que está na minha meta. Ai, meu Deus. Essa resposta seria em outra. Talvez amanhã ou quem? Mas que também estou a gostar da festa. Estou a gostar. Mota pra cima. Já conseguiu alguma coisa. Olha aí por isso. Porque nota-se que aqui deu e rendeu bem e ainda vai render. Se fossem a fazer festa, a pensar no dinheiro, talvez já não fazia mais. Por quê? Porque eu já fiz muitas festas. Muitas festas. Já perdi. Mas nunca baixei o meu engraçado. Qualidade atrás da outra. Então, eu pensei que o mais melhor pra outra. Perdendo como não. O meu resultado é mesmo no final quando vem com a minha equipe. Vai ser a minha felicidade, vai ser quando nem reunimos. Mas também o DJ, já não se faz beijar pra perder. Qual é a forma que usa pra pedir sexo em alguém? Epá, dizendo que eu, no meu caso, pela minha estrutura óssea, eu não penso que me perdem. Eu também. Malon, da forma que tu és tímido, será que também és assim na cama? Uma imagem vale mais do que mil palavras. O que eu vejo aqui é a timidez. Mas o que vejo lá pode ser a safadeza. E qual é a forma que tu usas pra pedir sexo em alguém? Bebê, podemos começar a ação. Qual é a forma que tu utilizas pra pedir sexo ao teu parceiro? Amor, que ele faz sexo? É, realmente. Minha mãe vai ver, mas me come, por favor. Ah, deixa o teu namorado comer. Não comer. Me comer. Eu também. Meio feliz. Mensagem. Mensagem. Sim. Não tem uma outra forma mais picante? Acho que não. Será? Mensagem. Mandar fotos. É uma bomba na cama. Ai preto. Ai preta. Então, na cama é uma bomba. É, é uma bomba atrás do oceano. Será? É. Só. Ninguém sabe outras coisas. Queres mais, né? Eu quero sempre. Gostas. Eu acho que é de família. A família gosta. Gosta. Então, nesse caso, está querendo dizer que a tua mulher ou a tua esposa já sabe o espécie dos coxinhos utiliza para pedir sexo. Basta um olhar. É fera na cama. Obrigada, Chinho de Vasco. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu tenho orgulho de ser um black. Sempre para a noite no mic. É guerra no Iraque. Eu também sou tropa de choque. DJ fofo. Não és saborosa, nem prata. Tamatota. Diga calmo, não faz intúdio. Sabe, escumar não é meu bruxo. Lugar difícil é sempre no lixo. Fumar bula, não sabula. Eu me estraço e levas no peso. Não me aborraço. Tama, tá aqui, eu sacadinho. Fica, pica, pica, não. Fica, pica, não. Fica, pica, não. Chebou. Para, vai jogar de posição. Che, de boicão. Vai, de boicão. Chebou. Vamos lá fora. Vai jogar de posição. Retorça o cara que é la coxa. Deixa o pé valer. Pinta aí pra tudo certo. Vai, da puta que me pisa, que me pega, que me encosta. Vai, da puta que me pisa, que me pega, que me encosta. Vai, do corno que me chama, que me pega, que me pega. Vai, da puta que me pega. Esse toque veio com melanina. É só toque daquela sua prima. É só toque daquelas meninas novinha que anda na roda estragar. Bocodum, bocodum, bocodum. Toque dos mandatão e pão. Bocodum, 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 bocodum. Toque dos venhas cató. Bocodum, bocodum, bocodum. É só toque dos chulos. Bocodum, 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 bocodum. O toque do google Bocodum. Ser eu pão com abacate e manteiga. Ser dip, sem você suerte e t pitote,大家好. Correct! Su idee do rлиro, de mulebri gibi. M estudos de moarto. Behala esplendido! Quem trabalha? Quem? Matelo, vamo lá Toma, chave, defenda